Música 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 Ai meu coração Mas meu amor não se apenda Não, não Que agora vai soltar de dano Música 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 Cheguei, cheguei chegando, balançando a soma toda E se não eu quero uma vez que se esforça O que me deu a vida da meu cia A vida lá pode falar Cheguei, cheguei chegando, balançando a soma toda E se não eu quero uma vez que se esforça O que me deu a vida da minha cia A vida lá pode falar Cheguei, cheguei chegando, balançando a soma Pode jogar, balançando a soma Pode jogar, balançando a soma Cheguei, cheguei chegando, balançando a soma toda Cheguei, cheguei chegando, balançando a soma toda Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei chegando, balançando a soma toda Obrigado.